Estamos aqui no Cabo Branco. Estou aqui com o... Ministro? Ministro, você é de onde, Ministro? Eu estou aqui no Paz da Vida. É isso aí. Não é Pessoense mesmo, não é? Sou Pessoense. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo hoje, aonde iria? Eu queria ir além do Pará, talvez o São Leite do Maranhão, o que eu fiz por ali, a Júlia Antigua de Janeiro, o Pão Paulo do Maranhão. Qual é a melhor música que descreve a sua vida? Eu acho que... Na verdade, eu não sei chamar não, mas é o Ahá mesmo. Grupo Ahá é o Ahá, é isso aí. Se pudesse escolher um super poder, qual seria e como usar esse super poder no seu dia a dia? Eu gostaria se fosse a sabedoria, para ajudar ao meu próximo, né? Eu gostaria que você vá... 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 Se pudesse ter um jantar de uma hora, qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria e o que conversaria nesse jantar? Qual é a opção? Qual é a opção? Qual é a opção? Qual é a opção? Eu queria ver... Se eu pudesse... A então cena do Brasil... A então cena eu ia estar conversando com ele, o que ele fez para ser tão veloz. Conseguir... Dominar uma máquina como ele dominava, fora do ponto. Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família, mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? O que você diria ao turista que está chegando hoje aqui a João Pessoa? Seja bom e bem-vindo, né? As praias daqui são bonitas, maravilhosas. Só você não andar muito durante a junho aqui, eu não recomendo não. Mas durante o dia tem várias praias, várias opções e vários tipos de convidados e bebidas que vocês vão se impressionar. Seja bom e bem-vindo a João Pessoa. Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Jair Sonzui. Vem comigo! A entrevista aqui, nessa maravilha aqui. Bem, você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Jair Sonzui. Vem com a gente!